Olá, o meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional, palestrante e autor e seja muito bem-vindo a mais um episódio Live Performance TV. O episódio desta semana será um pouco diferente em relação àquilo que costumo apresentar todas as semanas. Eu vou falar hoje sobre o meu novo livro, Sem Limites, o Guia para Atrair Riqueza, Prosperidade e Abundância. Desde que eu anunciei o pré-lançamento do livro, muitas pessoas têm enviado algumas mensagens a perguntar o que é que podem esperar do livro, o que é que tem no livro, o que é que ele é indicado para quem, o que é que resultados é que podem ser esperados desse livro. Então eu hoje vou esclarecer a três dúvidas principais. Primeiro, o que me levou ou o que me motivou a escrever esta obra. O segundo, de que forma é que ela está configurada, o que é que vocês podem encontrar de facto. E terceiro, como é que vocês podem fazer para adquirir o livro assim que ele for lançado. Então, em relação à motivação, em relação àquilo que me levou a escrever este livro, eu já falei um pouquinho sobre isso em artigos de texto e também em alguns vídeos. Desde que eu comecei nesta área de desenvolvimento humano, em fevereiro do ano passado, de 2014, eu sentia muita vontade de escrever um livro sobre a lei da atração. Mas, de uma forma ou de outra, eu percebi que aquilo que mais preocupava as pessoas era a questão da riqueza. E quando estamos a falar de riqueza, obviamente que não estamos a falar apenas e só de riqueza material, de dinheiro. Estamos a falar de tudo. Pessoas com riqueza de saúde, de relacionamentos, de atividade profissional. Tudo. Ou seja, tudo aquilo que nos permite ter uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, de felicidade. E logo nessa altura, eu quis escrever o livro. A minha questão é que, na altura, eu tinha uma crença implementada na minha mente que me dizia que eu só teria autoridade para escrever sobre esse assunto um dia que a minha conta bancária tivesse um determinado número, um determinado valor. Não importa aqui qual o valor. Mas eu queria primeiro chegar a esse valor, a esse montante, e depois realmente escrever um livro sobre a lei da atração para a riqueza. Isto porque eu acreditava que as pessoas só iriam relevar, ou de alguma forma sentir credibilidade naquilo que eu iria escrever, uma vez que eu tivesse já provas dadas de que pudesse mostrar um extrato bancário e dizer, eu tenho 2 ou 3 ou 5 milhões de euros, portanto, já tenho autoridade para falar sobre o assunto. Só que o que eu não percebi é que a minha vida, o meu património, a minha qualidade de vida, tudo aquilo que eu tenho à minha volta, já tinha atingido esse valor. Ou seja, eu não tinha na minha conta bancária especificamente um valor que me permitisse desbloquear essa crença, mas quando eu comecei a avaliar tudo aquilo que estava à minha volta, esse valor já era ultrapassado quase em dobro. Portanto, a partir daí, eu comecei. E aquilo que, de alguma forma, me tinha como inspiração para escrever esse livro foi realmente trazer um processo, um passo a passo, para que as pessoas pudessem começar a aplicar a lei da atração a partir de hoje e ter resultados nas suas vidas. Feliz ou infelizmente, os livros sobre a lei da atração, especialmente desde 2006, quando saiu o filme e o livro O Segredo, muitas teorias foram levantadas. Muitas coisas foram ditas que eram necessárias fazer para ativar a lei da atração. Agora, o que não foi, de alguma forma, escrito ou explicado foi como fazer essas coisas. Como fazer visualização, como fazer afirmações, como utilizar o poder do subconsciente. Todas essas técnicas que, de uma maneira ou de outra, são faladas de uma forma generalista, mas que não só não encontram uma sequência de aplicação prática para a pessoa comum, portanto, para o leitor, e ao mesmo tempo que não explica a parte técnica. Então, eu queria fazer um livro que pudesse, de alguma forma, eliminar essa lacuna que existia no mercado. Ou seja, preencher essa lacuna. Dar ao leitor um processo que fosse simples de compreender, numa linguagem acessível, e que a pessoa pudesse, de manhã até à noite, ter um processo prático para começar a ativar a lei da atração de uma forma consciente e responsável. Portanto, essa foi a minha principal motivação. Ajudar as pessoas a realmente saberem como utilizar a lei da atração. Uma vez que muitas pessoas acreditam nela, muitas pessoas sabem que é verdade, mas só acontece às vezes na sua vida. Eu quero que essas pessoas ganhem o controle absoluto realmente dessa energia que têm de materialização nas suas vidas. O que é que vocês podem encontrar nas páginas do Sem Limites? O Sem Limites está configurado em capítulos. Cada capítulo é um passo. Inicialmente eu dou uma pequena abertura sobre a minha vida, sobre como me motivou também a escrever este livro, de uma forma um bocadinho mais íntima. e depois eu explico-vos passo a passo como é que vocês devem passar desde a ideia, portanto, onde vocês formulam o vosso desejo, até à materialização do mesmo. O que é que vocês devem fazer todos os dias até que consigam materializar ou manifestar a realidade desejada. Portanto, o que vocês encontram no Sem Limites é nada mais nada menos do que um passo a passo, muito simples de compreender, para vocês fazerem a aplicação rápida, prática, na vossa vida. Então, isto não é mais um livro de teorias, mais um livro que conta sucessos milagrosos de mil e uma de pessoas, mas que não explica o que é que vocês podem fazer para conquistar os vossos próprios milagres, os vossos próprios sucessos. Este é um livro que pretende, de alguma forma, que vocês tenham um manual de instruções da Lei da Atração. Nada mais nada menos. E apesar do livro ser focado em riqueza, prosperidade e abundância, todos os conhecimentos que eu partilho podem ser aplicados a relacionamentos, a parte profissional, a parte de saúde, a forma física, não importa. Vocês podem utilizar todos os conteúdos em qualquer uma das vertentes ou pilares da vossa vida. Finalmente, para adquirirem o livro. O livro estará lançado oficialmente no dia 7 de Outubro. Portanto, dependendo da data que está a ver este vídeo, o livro pode ainda estar em fase de pré-lançamento ou pré-venda, ou então já ter sido lançado. Eu vou deixar na descrição deste vídeo todos os links das lojas autorizadas para poder adquirir o livro o mais rápido possível e relembro que será um livro em versão digital. Este livro, vocês podem ler em telefone móvel, portanto, no smartphone, tablet, computador e podem, inclusive, como algumas pessoas têm feito com livros meus anteriores, pegar no fecheiro, imprimir e fazer uma encadrenação e ficam com o livro em formato físico. Eu, mais para a frente, vou falar, num outro vídeo, o porquê da minha decisão de só editar em formato digital. Tenho um motivo, inicialmente não tinha, mas agora já tenho, e, de facto, provavelmente, não encontrará versões impressas dos meus livros, pelo menos num curto espaço de tempo. Para já, será tudo em versão digital. Então, eu agora tenho uma surpresa. Uma surpresa para todas as pessoas que fizerem a aquisição do livro até ao final do mês de Outubro. Só até ao final do mês de Outubro. Portanto, é muito importante que vocês tenham consciência disto. Então, o que é que eu peço a vocês e o que é que eu vos dou em troca desse pedido? Como vocês sabem, a minha missão é muito importante. Eu quero chegar ao máximo número de pessoas e poder, de alguma forma, ser um catalisador de transformação e de mudança na vida das pessoas. Então, este livro, para mim, é, sem dúvida, a melhor ferramenta que eu tenho até hoje para poder ter uma transformação rápida na vida de quem vai ler o livro. Então, para isso, eu preciso da sua ajuda. O que é que eu vou fazer? Quem adquirir o livro até ao final do mês de Outubro e deixar uma avaliação, ou seja, fazer uma classificação em estrelas de 1 a 5 e deixar um texto de avaliação sobre o que achou do livro até ao final do mês e me enviar um print screen numa fotografia da sua avaliação, irá receber automaticamente, gratuitamente, acesso ao meu curso online na matriz de sucesso. Ou seja, todas as pessoas que adquirirem o livro até ao final do mês de Outubro e deixarem uma avaliação em qualquer um dos sites onde fez a aquisição do livro, irá ter um bónus de 100 dólares, ou 110 euros, ou 420 reais, de imediato. Acesso ilimitado e vitalício ao meu curso online a matriz de sucesso. Um curso que também vos irá ajudar, de alguma forma, a entrar nesta caminhada de uma ideia e conseguir concretizá-la. Então, eu acho que esta é realmente uma oferta muito especial. O que é que esta oferta vai fazer? Vocês ao fazerem a avaliação nos sites que estão a comercializar o livro, vocês estão de alguma forma a ajudar-me a espalhar este conhecimento, a levar a mais pessoas, a deixar que pessoas que entram na loja e que veem o meu livro a saber exatamente o que é que elas podem esperar deste livro. Então, este testemunho é muito importante para mim. Então, fica aqui a promessa. Todas as pessoas comprarem o livro até ao final do mês de Outubro e que fizerem uma avaliação, depois, obviamente, de lerem o livro, nos sites onde compraram, seja na FNAC, seja no COVO, seja através do Amazon, seja na Google Play, seja na Apple Store, não importa. Na loja onde vocês fizeram a avaliação, basta fazerem um print screen ou tirarem uma foto da avaliação que vocês escreverem, enviarem para o e-mail marketing.luisalves.gmail.com e imediatamente terão acesso, terão um link de acesso para o meu curso online na matriz de sucesso totalmente gratuito com acesso ilimitado e vitalício. Portanto, isto acaba por ser uma grande vantagem. O livro terá um custo na Europa de 9,99 euros ou 9,99 dólares nos Estados Unidos e 24,50 reais no Brasil. Portanto, este será um preço promocional também e não esquecendo que todas as pessoas que fizerem a avaliação depois da compra do livro terão acesso a um bónus no valor de 100 dólares. Portanto, fica ao vosso critério. Eu espero que realmente eu vos possa ajudar da mesma maneira como vocês me estão a ajudar a dar a avaliação e acredito realmente que esta é a melhor forma que eu tenho de vos parabenizar ou de vos presentear por essa ajuda que vocês me darão ao comentar e ao darem a avaliação ao livro. Então, se surgir alguma dúvida deixe aqui nos comentários deste vídeo ou então mande-me uma mensagem para o mesmo e-mail que acabei de referir e eu estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Eu tenho a certeza que este livro irá mudar a sua vida, irá ser um livro que representará um marco de mudança e transformação. Eu agradeço imenso por todo o apoio que vocês me deram até hoje para eu lançar este livro. Muito obrigado pelo tempo que te expendeu ao ver este vídeo. Não se esqueça de subscrever o meu canal, curtir e partilhar este vídeo e para a semana volto com mais um episódio. Muito obrigado e um forte abraço.